Hoje vou ensinar vocês a fazer CAC estilo E-trailense. Oi pessoal, eu sou a Mirab Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer um CAC estilo Israelense. O CAC Israelense é mais duro, crocante, ele é salgado e contém gergelim. A receita é muito, muito fácil, pessoal. A gente faz tudo na mão em 5 minutos e um resultado maravilhoso. Vocês querem uma receita prática? É esta. Vamos ver os ingredientes. Temos aqui farinha de trigo peneirada, gergelim descascado, sal, óleo vegetal e água com gás. Vocês vão ver agora quanto é fácil esta receita. pegamos uma bacia larga, colocamos a farinha. Eu acabei de peneirar ela, mas mesmo assim, para ficar mais aerado, eu vou passar a farinha na peneira, fica sempre mais aerado. agora o gergelim, o sal, o óleo e agora a água com gás. Eu não abri antes para não perdermos o gás. só mexer com a mão até formar uma massa uniforme. Gente, em dois minutinhos já formamos uma massa uniforme e agora vamos formar o kark. pegamos a bandeja do forno e vocês podem formar bolinhas na mão, eu gosto de pesar para ficar tudo bem igualzinho. e vou pesar bolinhas de 20 gramas. Cada bolinha eu vou fazer assim, tipo uma cobra pequena, dá para fazer na mão. Mais ou menos uns 15 a 17 centímetros de comprimento e é só colar no outro lado, fechar assim, enrolando um pouquinho e colocar na bandeja. Prontinho. Pessoal, podem manter um pouco de espaço entre os biscoitos, eles crescem um pouco no forno. Vamos fazer o kark de toda esta massa. Pessoal, o nosso kark entra agora em forno pré-aquecido a 170 graus para 45 minutos, até ele dourar um pouquinho e vamos deixar esfriar ele um pouco. Pessoal, o kark está pronto e lá vamos nós degustar esta delícia. Deixa eu pegar uma aqui, já preparei um chazinho para tomar junto. Esse sabor da minha infância, como fazia minha avó, mergulhava no chá. Irresistível, pessoal. Gente, eu gosto de fazer bastante desse kark e congelar e vou tirando aos poucos, mas se o consumo é rápido, podem deixar uma semana tranquilamente em um pote fechado e comer. Vou falar para vocês, é irresistível. Realmente, vocês vão amar e vocês viram como foi fácil. Fizemos só na mão a massa, montamos na mão e assamos no forno rapidinho. Aproveitem até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Me acompanhem no Instagram. Lá vou explicando tudo o que vamos aprender aqui juntos e também lembram do meu site. Tchau, até o próximo vídeo.